Porque agora a gente vai falar de casos de violência doméstica, infelizmente Três Lagoas também tem essa característica, a gente já falou isso algumas vezes em alguns programas jornalísticos aqui da casa, que infelizmente Três Lagoas tem um alto número de registros de violência doméstica, a maioria das vezes violência contra a mulher, né? Infelizmente, encerramos 2021 com dados que chamam a atenção, que acendem o sinal de alerta. Três Lagoas registrou 958 ocorrências de violência doméstica entre os meses de janeiro e dezembro de 2021, de acordo com dados da Delegacia de Atendimento à Mulher. O número é um pouco menor do que em relação ao mesmo período do ano passado, mas ainda é alarmante e chama a atenção. De acordo com a Polícia Civil, quatro mulheres foram vítimas de feminicídio neste ano na cidade. A delegada titular da DAND garante que os crimes são investigados e reforça para que a denúncia seja feita. Nós gostaríamos de deixar o recado às mulheres de Três Lagoas que esses fatos, embora estejam nesse período, não ficarão impunes, que elas nos procurem. Na Delegacia de Mulher, nós estamos atendendo normalmente na rua Oscar Guimarães, 1655, no bairro da Lapa, das 7h30 às 5h30 da tarde. E nos casos de emergência ou aos finais de semana, porque nós trabalhamos de segunda a sexta, pode procurar a Delegacia de Plantão, que é o primeiro DP, ou acionar a Polícia Militar no 190. Os serviços de segurança estão funcionando normalmente. Além das delegacias, mulheres agredidas também podem denunciar os agressores pelo DISC-180, criado para receber e encaminhar os casos. E ainda pelo 190 da Polícia Militar. Os dois estão à disposição 24 horas para denúncias. Três Lagoas é a terceira cidade de Mato Grosso do Sul com mais casos de violência doméstica. Perde para Campo Grande e Dourados. As ocorrências apontam que, na maioria dos casos, o agressor é um namorado, marido, companheiro ou um ex. De acordo com a Polícia Civil, a agressão é motivada pelo fim do relacionamento, ou quando a mulher consegue ter independência financeira. Muitas mulheres que denunciam a agressão também pedem proteção. Mas não são todas. Pouco mais da metade dos boletins de ocorrência vira peça judicial com medida protetiva. De acordo com dados do Poder Judiciário, os casos são analisados detalhadamente. E, normalmente, todo o pedido feito na delegacia pela vítima é aceita. Atualmente, há mais de 470 mulheres vítimas de violência doméstica que pediram medida protetiva na justiça em Três Lagoas.